Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e o replantio aparentemente está funcionando, está tudo ok. Estamos ali já com 1.200 troncos armazenados, sinal de que o buffer lá em cima devem estar cheios, então está tudo tranquilo. Eu estou acumulando 5,5 unit por mês, porque eu estou com o decreto de muita comida e parece que o meu ferro está meio que dando uma regada aqui, então vamos fazer o seguinte, eu vou gastar esse unit que eu tenho acumulado, vamos dar um boost aqui no ferro, certo? Aço não, aço está de boa, está tranquilo aqui a produção do aço, tem 3.600 de aço acumulado e está na hora colocada, agora que está o berço, está montado aqui, está na hora de tirar esse elefante branco aqui da sala e vamos para essa produção de ferro aqui. Por que eu estou fugindo disso aqui? Porque eu vou ter que mudar completamente a BP, vou ter que mudar completamente a BP, vou fazer outra pasta depois para fazer essas alterações e eu vou fazer mais organizadinho para os membros, tá? A pasta das BPs, para não ficar muito bagunçado não, porque não acaba misturando com as BPs dessa série aqui e aí tenta colar, não dá certo, mudou os dutos, a Judite eu vou ter que refazer praticamente do zero com esse novo sistema de dutos, então ainda vai demorar um pouquinho aí para a Judite sair, mas... aqui ó, cadê? Aqui ó, esse cara aqui ó, esse é, nossa senhora, olha o tamanho desse bagulho, vai colocar aqui, eu acho que ele cola normal, eu acho que eu não tive nenhum problema aqui com esteiras, parece que as esteiras está tudo certo, parece que está tudo ok aqui, questão das esteiras, o problema é que essa BP aqui, primeiramente ela não trata sucata, deixa eu ver aqui se eu fiz uma de ferro com sucata, não né? Eu fiz a de aço com sucata, né? aqui ó, essa aqui eu fiz de aço com sucata, e a ideia é sim utilizar a sucata, né? Que eu já estou utilizando no momento, inclusive, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque saiu com sucata de vidro, né? Eu fiz aqui uma extensão lateral, ó, já tem 221 de sucata de vidro aqui, mas eu não tenho aonde tratar ela, ué, por que vocês estão sem combustível? Tá vindo aqui ó, beleza, eu não tenho aonde tratar essa sucata aqui, porque se eu colocar, é, pra tratar essa sucata de vidro em qualquer um dos, porque a gente só consegue processar, não é sucata de vidro, não é vidro quebrado, pô, sucata de vidro é embaçado, aqui ó, o vidro quebrado, aqui ó, a gente só consegue utilizar ele, ó, no alto forno, tá? Não dá pra usar a fábrica de vidro, pra, pra tratar esse, esse cara aqui. E deixar uma fábrica só pra isso, é, aqui nesse momento aqui, pra mim, é complicado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou aumentar mais um buffer aqui, né? Um buffer 4 aqui, e deixa armazenado aí, deixa assim, né? Até eu precisar mexer com isso aqui, e a sucata de ferro tá girando aqui, o resto tá ok, certo? Só pra gente poder ficar livre aqui, pra mexer nesse cara. Então, isso aqui eu vou ter que mudar muito, né? Porque, primeiramente, eu vou ter que dar entrada, essa parte final aqui, eu não preciso mexer, provavelmente, essa parte final aqui, mas com certeza eu vou ter que mexer aqui dentro, aqui ó, então vamos ver o que eu consigo aprontar aqui. Isso aqui, isso aqui eu vou ter que tirar tudo, tá? Isso aqui, não tem nem o que ser dito, ó, isso aqui sai tudo. Tira daqui, até aqui, ó, tira tudo. Essa parte central aqui, sai inteira. E eu acho que não vai ter espaço suficiente pra trabalhar nessa parte central, certo? Os armazenadores eu posso deixar, a única diferença é que, aqui, em vez do ferro vai ser sucata, que vai dar entrada direto, né? Então, aqui, em vez de minério de ferro, vai ser sucata de ferro. Dessa forma. Ai, Marcelo, o que que você aprontou pra sua cabeça aí, mano? Você tava de boa na sua casa, o que que você foi sair de casa? Então, a vantagem aqui é a seguinte, né? Esse cara aqui, o triturador grande, eles não vão abastecer... Ah, tá. Aí, pô. Esse cara aqui, ele vale por seis, né? E cada lado aqui tinha cinco. Então, isso quer dizer que ainda sobra, né? Dois desse aqui sobra. Só que como é que eu vou enfiar esse cara aqui dentro aqui, né? Se eu conseguir colocar... Eu vou ter que esticar mais isso aqui, não vai ter jeito não, provavelmente. Mas, vamos ver se, tipo, eu colocar um aqui e um aqui sobra espaço, não sobra. Teria que puxar esse aqui mais pra cá. Aqui. E esse outro aqui. Sobra espaço lá na frente. É, sobra, mas... Eu teria que fazer um... Tirar isso aqui, por exemplo. Tiraria esse aqui. Aí, o duto dele... Peraí, deixa eu só ver o negócio aqui. A saída desse cara aqui... É, a granel. Pra quem não percebeu, eu já estou mexendo na BP, tá? Pra quem... Pros olhares menos atentos, né? A BP já está sendo modificada. Aí, não vai passar pra cá? Vai sim, pô. Hum... Só que... Eu tenho um de espaço só. Essa lateralzinha dele maior aqui foi sacanagem, né? Dos desenvolvedores. Mano, era tão simples antes, pô. Era só passar aqui o negócio aqui com um de altura. E ir espetando. Tá, vamos supor que... Eu faça isso aqui, ó. Vamos supor que eu faça isso aqui. E aí, aqui vai entrar a saída do minério. E esse lado aqui... Mesma coisa. Daqui... Pra cá. Até lá no final, vai. Pode ser. Não vai ter espaço. Não tem como ter espaço pra isso. Vamos ver, vai. Não chora as pitangas não, Marcelo. Só faz. Se faltar, eu estico ele um pro lado. Carvão. Carvão não. É... Aqui, aqui, aqui e aqui. Com isso, eu dou a entrada do ferro triturado. Certo? O ferro triturado, ele vai... O ferro triturado não. É ferro triturado. É minério de ferro triturado. Ele vem por aqui e encaixa nesses dois. Certo? Com isso, a gente já tirou um problema da nossa frente. Que aqui vai alimentar os dois. Isso aqui é esteira dois, beleza? Aí, o ferro, ele tem que encaixar nas saídas aqui, ó. Então, o ferro encaixa aqui e o outro encaixaria lá do outro lado. Que legal, né? Olha a altura que a rampa tem que passar por causa dessa puxada aí que os desenvolvedores inventaram pra isso aqui. Ele tem que encaixar aqui, ó. Dessa forma. Eu tô tentando não aumentar, tá? Não esticar ela pra fora. Mas, pelo visto, não vai ter jeito. Deixa eu até botar o cano aqui antes que eu esqueça. O duto, na verdade, né? Na verdade, ele não deixa encaixar por cima. Tem que fazer isso aqui, ó. Aí. É que... Essa altura aqui já não importa mais. Tá o preço dos dutos, essas coisas. Pode fazer tudo no valor máximo aí que você tiver. Agora só falta entrar o carvão. Mano, se eu conseguir enfiar o carvão aí... Aqui já era, né? Tipo, seria mais ou menos assim, ó. O carvão vem daqui. Ele vem por aqui. E vai até o final. Com um de altura, claro, né? Aqui. Ele encaixa aqui, né? Tá vendo? Não dá mais pra fazer essa curvinha. Tá, então... Puxar até o final. E daqui pra cá. É, não vai rolar. Eu preciso no mínimo de três de altura. Então, se não fosse essa beiradinha aqui do... Do triturador... Tava pra puxar por trás aqui, pelo terceiro... Ok, deixa até aqui por enquanto. Oxê. Que isso? Aí. Beleza. Só pra gente ter uma ideia aqui da movimentação das coisas. E daqui... Meu Deus do céu. O que esse jogo tá fazendo? Eu nem sei onde eu conectei. É aqui, ó. Daqui. Ele viria até... Um de altura aqui. Ele nem deixa mais eu construir aqui, mano. Ele não deixa mais nem sair aqui com um de altura. Sou obrigado, acho que, a fazer uma pingolinha aqui. E aí subir. Olha lá. Ele nem permite mais a saída aqui direto. Nossa. Tá pior ainda do que eu imaginava. E esse aqui vem daqui. Se desce um de altura, por favor. E daqui ele vai até lá no final. Mano, tá embaçado, hein? Vou falar pra vocês que não tá doce, não. Tá salgado o negócio. Carvão. E agora... O bendito do... Calcário. Eu quero ver isso aqui agora. Essa eu quero ver. É, tá aí, mano. Aí. Um. Dois de altura. Três de altura. Aqui já tá na altura máxima. Tá, vamos tentar nessa altura aqui, então. Porque aí eu faço a curva pra cá. E daqui eu venho pra cá. Na verdade, eu quero ir por cima aqui. Hum, eu posso... Dar a volta aqui por trás, né? Ah, que interessante. Eu fiz essa curva aqui, mas não precisa. Eu posso dar a volta ali por trás. Ó, pera aí. Aqui, beleza. E aí eu tiro esse cara aqui. Ó, vamos ver. Parece que começou a sair alguma coisa aqui da minha mente. Certo? Aqui, beleza. E aí que eu faço isso aqui, ó. Esse duto aqui eu vou ter que tirar. Eu coloquei, mas eu vou ter que tirar. Vou ter que arrumar outro lugar pra passar ele. Mas pera aí. Esse aqui sai. Daqui eu passo por aqui. Um de altura. Aí, beleza. Dá pra passar por aqui, ó. E ele vem daqui. Até aqui. Certo? E o calcário. Ele vem daqui. Até aqui, ó. Dá pra ir um a menos de altura ainda? Dá pra ir um a menos. Beleza. E aí ele volta pelo mesmo caminho. Daqui até aqui. Pelo menos por enquanto. Certo. Pra passar dessa altura aqui. A gente sabe que tem que ser... Pelo menos quanto de altura mesmo? Tem que ser isso aqui? Tem que puxar pra trás. Nossa, muita coisa. A realidade é que eu tô usando mais espaço. Num negócio que deveria usar menos espaço, né? Ah, não. Não, não. Tá certo. Esse aqui, ele... Ele tem o espaço de... Eu usava cinco aqui. Mano, se desse pra fazer assim do jeito que tá aqui agora, seria perfeito. Mas não dá. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tenho que recortar isso aqui, assim. E puxar ele. Um. Dois. Três. Acho que é isso. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Então, beleza. Aqui, normal. Entrada do ferro. Aqui. Ok. Dá até pra puxar um pra cá, talvez, hein? E aqui. É. É isso mesmo. É aqui, ó. Ó pra vocês verem a loucura aqui, ó. Como é que tem que fazer agora pra fazer aquela voltinha que eu conseguia fazer um círculo antes, ó. Porque antigamente eu fazia assim, ó. Eu dava uma descidinha aqui de altura. Certo? Até aqui. Aí daqui eu virava pra cá. Dava outra descidinha. Olha lá. Ele parava ali, ó. E aí eu conseguia já virar pra cá e entrar com ele aqui, ó. Tá vendo? Não é mais possível fazer isso. E se eu puxar ele com um de altura até aqui. Peraí. Vamos ver. Se eu fizer a volta pra cá. Aí não dá, né? Porque aí eu já passei da distância que eu quero colocar. Nem faz sentido. Então, é aqui mesmo, ó. Essa é a distância. É disso que a gente tá falando aqui. Espeta aqui. Espeta aqui. Espeta aqui. Essa mudança das esteiras aí. Vou falar pra vocês, viu? Ficou nojenta. E eu não faço ideia do porquê que eles fizeram isso. Porque eu não lembro de ninguém reclamando. Não lembro. Bom, beleza. Vai ficar assim agora, então. Então, esse cara aqui tem que ser arrastado pra cá. Aqui. Acho que faltou uma esteira dele aqui, né? Inverteu essa esteira? O que aconteceu aqui? Ah, não. É que esse aqui também, ó. Esse aqui tem que ser cortado. E ele vem pra cá, ó. Esse aqui vem pra cá. Este aqui vem pra cá. E a direção tá certa aqui. Eu só sumi a esteira. Onde é que eu enfiei a esteira daqui, mano? Pra vir daqui pra cá. Bom, isso foi o mínimo que eu consegui mexer. Pra que tudo flua bem. Aí eu tenho que dar um jeito agora. Nesse final aqui, né? Que aí eu tô com um probleminha agora aqui nesse duto. Que eu acho que ele passa por cima de tudo. Falei? Pronto. Com isso eu resolvo o problema do duto. Já. Um a menos pra se preocupar. Ah, tá. Tem que fazer a entradinha aqui de volta, né? Esse duto aqui. Ele vem daqui pra cá. E essa esteira aqui. Ela vem daqui pra cá. Aí. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui permitiu fazer a curvinha. Olha aí, ó. Não. Deve ter algum macete. Não é possível, não. Ah, isso aqui, ó. Que tá feito já aqui nessa BP. Não é possível mais fazer isso aqui, ó. Mas o que já está feito, permaneceu. Então essa BP aqui, pra quem tem, tá valendo ouro, viu? Pra quem tem essa BP aqui, tá valendo ouro. Entendi agora. Por que que muita coisa não quebrou. Porque eles mantiveram. Tá vendo isso aqui? Se eu tirar isso aqui, eu não consigo pôr de volta. Se eu tirar isso aqui. Tanto é que se eu tentar copiar. Ó. Antigamente, se eu copiasse, ele copiava inteira. Agora não dá mais. Certo. Beleza. Ok, né? E aqui agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Arrastar três pra trás. Então, recorta. Corta aqui, né? É daqui até aqui. Um. Dois. Três. Tá certo? Peraí. Deixa eu só medir de novo aqui. Tem que ter um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É isso mesmo. Tá certo. Agora é só plugar aqui. De volta as esteiras. É uma pra cada, né? Não tem erro. Eu só tirar uma dúvida aqui. Pra eu ver se eu não tô falando besteira, tá? Vou copiar esse pedaço aqui, ó. Copiar esse pedaço aqui. Vou colar ele aqui. E eu vou remover essa esteira aqui e eu vou remover essa esteira aqui e tentar plugar ela de volta, ó. Vou remover ela. E vou tentar plugar ela de volta da maneira que tava. É o contrário, né? De baixo pra cima. É. É, galera. É, galera. Valorizem essa BP, tá? Porque quem tem... Rapaz... Eu acho que eles vão voltar atrás, tá? Nessa decisão. Não vejo motivos pra ter removido essa curva das esteiras. Ela facilitava demais. Ela ajudava muito pra fazer os layouts. Vamos voltar aqui. Cada um com seus problemas daqui pra frente. Daqui. Quem copiou a BP, quem não tem as BPs, né? Quem não é membro e não tem as BPs e copiou me vendo fazendo vídeo também, né? Tá safe, né? É isso. Ah, não. Não é isso, não. Peraí. Tem que recortar você. E colar aqui. Eu tô perdendo a esteirinha daqui toda hora. Até aqui. E tem que recortar você. E pôr aqui. E você recorta aqui e põe aqui. Certo? Aí vamos conferir as receitas agora. Entrada de ferro. Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? A entrada do minério de ferro, né? A entrada da sucata de ferro. Entrada do carvão. Entrada do calcário. Beleza. Quando eu entrar aqui, ele vai virar minério de ferro. Triturado. Desliga e desliga. Pra ninguém ficar tentando trazer nada pra cá. Copia. Opa. Copia as configurações. E cola aqui. E o resto já tá feito, né? É... Não. Primeiro é a receita do minério da sucata. Né? E se não tiver sucata, aí pode processar o restante. Copia. Cola, cola, cola e cola. E aqui também. Cola, cola, cola e cola. Eu acho que o resto eu não preciso mexer. O resto já tá tudo ok. Já tá tudo... Devidamente configurado, acredito eu. Só esse duto aqui que, né? Ficou meio pingolado aqui. Mas, mano... É a vida, né? É a vida. Pra fazer um ajuste desse aqui. Caramba, quase meia hora pra fazer esse ajuste aqui. Certo? Ficou... É... Dez mais largo, né? Cinco pra cada lado. Não. Desculpa. Seis mais largo, né? Três pra cada lado. Mas, já encaixamos aqui no meio aqui. Essa estrutura nova, né? Que é o triturador grande. E agora... Eu acho que é hora de pagar isso aqui. Quanto é que custa aqui em peças? Rapaz, é exatamente o que eu tenho... De peça de construção 3. É exatamente o que eu tenho. E aonde eu vou colocar esse cara aqui? Este cara aqui, ele será colocado? Deixa eu copiar aqui e colar aqui. Eu vou deixar o modelo ali, tá? Espera aí que eu vou só... Dar uma acertada aqui, ó. Vou colocar ela mais ou menos aqui, por enquanto. Assim. Dessa forma. Certo? Porque aí eu tiro... Tiro nada, né? Porque eu sei que eu vou ter que colocar a ponte aqui de qualquer forma. Então, Marcelo, já põe a ponte aí. E não inventa, não. Põe a ponte mais ou menos aqui. E outra ponte aqui para o carvão. Só que aqui, eles dão a volta por aqui, né? Se precisar passar, todo mundo passa por aqui. Então, o carvão pode... Já vi direto daqui. 3 de altura. Vem para cá. Vem para cá e finaliza aqui. Eu fico indignado que ele realmente, ele não... Simplesmente, ele não deixa mais fazer a curva aqui direto. Olha a impressão minha. Não, deixa assim. Tem que apertar o F. Ele vem até aqui. E até aqui. Carvão automático. Construir essa ponte aqui. Construção rápida. E o ferro automático. Eu fiz a ponte, talvez, no lugar errado. Não, não fiz não. Tá certo. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui aqui. Eu vou construir ela. Certo? Primeiro eu vou construir. E aí, depois de construída... Deixa eu só fazer um retorno ali das minhas peças de construção 1. Para eu não ficar fazendo elas à toa, né? Porque eu posso puxar uma esteira aqui, ó. Que ela encaixa... Ela vem até aqui. Não, não. Por que você não veio já com 2 de altura? Não é mais fácil. Ela vem daqui. Ela desce aqui. E aqui ela encaixa aqui, ó. Certo? Dessa forma aqui. Eu evito de ficar gastando madeira. Para fazer as peças de construção. Né? Porque agora eu vou dar uma torrada aí. Nas peças de construção. Então vamos pagar? Ai, meu amigo. Vambora. Vamos pagar. Quanto é que vai ficar isso aqui? Esse ajustamento? 181. Toma. Faltou ainda, hein? Faltou. Vamos acelerar o jogo aqui. Certo? Eu vou passar isso aqui para a pasta de BP. Depois que tiver tudo... Tudo funcionando certinho. Você vai ver que não travou nada. Quantos trabalhadores vai... Eita! Foi para 39. Quase faltou, gente. O que que faltou? Nossa, faltou ainda uma... Uma cacetada ainda de... De unit aqui nessa brincadeira. Eles vão trazer calcário para cá. Manter cheio. Está vendo? Não estava configurado. O minério aqui... Eu posso desligar a importação. O carvão... A sucata deixa assim. E o carvão... Eu posso desligar a importação. Caiu para 37 trabalhadores. Quanto é que custa isso aqui para? 180 peças. Deixar fabricar agora, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Porque senão ele vai ficar... Gastando para fazer a peça de construção 4. E por enquanto eu não preciso. Vou dar uma pausa aí. Deixa acumular umas pecinhas de construção 3 agora. 46 trabalhadores. Beleza. Essa aqui eu pago agora. O próximo que eu tenho que pagar deveria ser esse aqui, né? Ó, começou a chegar o calcário. Lembrando que esse setup aqui é feito para as esteiras 3, né? Eu já fiz a pesquisa? Não, mas ela deveria estar na minha lista aqui de pesquisas já. A próxima. Aqui, ó. O reator. Eletrodomésticos. Vou tirar o eletrodoméstico por enquanto. Não estou precisando não. Mas a gente testa isso aqui. O mais importante para mim aqui. Depois do reator as estrelas. As esteiras. Porque já tem que estar com isso aqui quando chega nesse cara aqui. Para eu dar o upgrade aqui em tudo. Então, parece que está tudo ok, tá? Eu não estou vendo aqui nada de errado não. Pelo menos por enquanto. Manter vazio aqui o ferro. Né? Esse aqui também. Manter vazio. Exportação ligada. Importação desligada. Eles já trouxeram a água para cá, né? Esse buffer de água aqui eu posso encher ele com essa água aqui junto, ó. Trago essa água por aqui. Por aqui. Por aqui. Gasta pouca água ali. E ela vem até... Aqui. E aqui. E aí daqui ela encaixa aqui. E esse aqui. Daqui encaixa aqui. Certo? Mas a prioridade é construir esse cara aqui. Que senão vai travar toda a produção do ferro. Desse lado direito. Era essencial a preparação energética, ó. Cada triturador desse aqui consome 1,2 de eletricidade. Ainda tem aqui a parte aqui do tratamento aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa faltar. Opa! Gás de escala. Aqui, ó. Sabia? Ah, garoto. Você pluga aqui. E você pluga aqui. Paga. E paga. Tá vendo? Se eu já copiasse, já teria dado ruim já. Bom, pelo visto aqui não tá travando o... Então tá tudo certo. Se não tá travando, tá tudo certo. Vamos ver o que que eu consigo... Só falta essa aqui, né? Só falta 180 só de peça de construção. Caramba! Mas zerei a peça de construção. Mas o mais importante é que a BPzinha saiu. Né? Agora com essa BP aqui embaixo funcionando... O que que eu faço? Eu simplesmente... Acabo com isso aqui em cima, né? Acabo com essa festa aqui, ó. Pode deletar tudo. O que vai fazer sobrar gente, né? Aqui e aqui. Essa esteira também sai junto. Deleta tudo, Marcelo. Sem dó. Sem medo de ser feliz. Deu bom? Ó, minha frota ficou ocupada agora. Fazia tempo que isso não acontecia. Né? Por que que tá mais difícil agora da frota ficar ocupada? Por causa do... Das otimizações que eles fizeram, né? Nos... Nos caminhões. Né? Por causa disso. E principalmente o... A parte do tráfego, né? O caminhão que tá mais perto. O caminhão que tá mais longe. Então essas mudanças aí fizeram toda a diferença. Deixa eu só vir aqui e pagar esse último aqui, ó. Entrega rápida. E aí eu pago esse aqui também. Entrega rápida. E pago isso aqui também. Certo? Pra dividir aí essa água aqui. E aí eu não posso desligar a entrega da água. Desliga. E desliga. Então, eu não vou colocar aqui o mixer. Pra tratar o... O enxofre. Né? Porque... Aí cada um vê o que faz com o enxofre na sua base. Né? Mas tem aqui a saídinha aqui do enxofre aqui. Que você pode colocar o mixer, né? Que na base anterior eu coloquei. Pra transformar... Isso aqui direto em... E aí tem o calcário já aqui atrás, né? Você pode puxar o calcário aqui de trás. Ó, já ficou estável de novo a minha... Minha prota. Vamos só conferir se todo mundo tá funcionando. Tá produzindo. Tá produzindo. Esse aqui não está produzindo porque falta o minério triturado. Tá chegando. Aqui, como é que tá a situação aqui? É 36... Vezes 5, né? 180. Só que é 180 pra cada lado, né? Não, é 180 pra um lado só. Ó, já tá entrando aqui já... Aqui, ó. Já tá entrando a sucata de ferro já na brincadeira. Tá produzindo até com sucata de ferro. É 180. Dá um total de processamento de 360. Só que agora é dividiu, né? Todos estão funcionando. Dá pra ver a animação ali das coisas subindo e descendo. É que a esteira não tá dando conta. Né? Essa esteira aqui não dá conta de abastecer a pedida aqui, ó. Porque é 216 vezes 2. É 432, né? 216 vezes 2. 432. Então eu preciso no mínimo da esteira 3 realmente pra dar entrada aqui no minério de ferro. Ou então encher os buffers, né? Do ferro. Que aqui já tá bonito já. O negócio tá funcionando. Tá verdadeiro, hein? Certo? E aqui em cima acho que eles já limparam praticamente tudo. Isso aqui também sai fora. Certo? Esse carvão aqui ele vem até aqui por causa do aço, né? Então tem que manter ele aqui sim. E esse aqui eu tenho que manter aqui porque o aço ainda tá aqui. Né? Eu baixei pra 85 trabalhadores. Pra quem não percebeu foi... Eu tava aí com quase 300 de população sobrando, né? Então essas BPs aí não são brincadeira não, tá? Elas vêm pra comer a população e a eletricidade da sua base. Isso aqui eu vou tirar fora, né? Essa aqui tava errada. Eu já fiz os ajustes lá na que está funcionando. E essa aqui já vai parar na BP correta. Quantos mega escavadeiros eu já tô? Já tô com 3 mega escavadeiros. Então o negócio realmente tá verdadeiro. Tá funcionando. Bom, agora essas duas escavadeirinhas aqui que estão trabalhando aqui, ó. Agora seria interessante eu disponibilizar aqui pra ela um armazenador grande. Mais ou menos aqui. Certo? Com o calcário. Com o calcário. E já dá mais um aqui pra ele. Com o manter vazio. Dessa forma. E aí eu espeto essa torre aqui. Aqui. Certo? E pago aqui. E pago aqui. Aí agora eu preciso... Acho que duas é o suficiente aqui tá no calcário. Dois caminhões e duas escavadeiras. Que agora eles vão jogar direto aqui, ó. E aí eu tô tirando o calcário aqui dessa área ainda. Tem bastante calcário aqui pra remover. Né? E eu já... Tá na hora de começar a pensar na Judite, viu? Tá na hora. A menina tá sendo solicitada já aqui. Porque eu tirando ela daqui. Tirando essa daqui daqui, né? Eu posso terminar de extrair aqui o material. Porque aqui... Apesar que tem calcário lá também, né? Tem calcário aqui nesse mapa aqui. Mas esse aqui já tá muito mais acessível. Pra mim eu já tô muito mais perto dele. Tá vendo aqui, ó? Ainda tem calcário pra baixo aqui, ó. Não é pouco não. Ele vem até aqui o calcário. Aí é que eu passo a escavadeira aqui, ó. Mas não acredito. O jogo travou de novo. Ah! Bom, tô voltando aqui. Tava exatamente no momento que eu tava desconstruindo aqui as... Essa parte aqui. Certo? E aí daqui, eu acho que eu já fui direto pra mexer no calcário, né? E aí travou enquanto eu tava mexendo no calcário, né? Eu tinha removido isso aqui. Sai fora. Ainda bem que eu não perdi nada do que eu tinha feito aqui, ó. Tá tudo funcionando aqui normal. Vamos lá. Vamos refazer o calcário. Pra finalizar esse episódio por cima, né? Tá bom já. Já deu muito bom. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. E aí eu faço uma rota de exportação de calcário pra esse aqui. Assim. Apenas atribuídos, né? Só os caminhões que vão mexer nesse aqui. Os caminhões que trabalham nessa torre aqui vão mexer aqui. E esse aqui é calcário também. Só que manter vazio. E paga os dois. Certo? E aí agora eles vão trabalhar aqui. Agora esses dois caminhões vão trabalhar aqui. Quem quiser calcário que venha buscar. Né? Porque eles tão indo entregar. Se você não fizer essa configuração, Né? De logística avançada. Os caminhões que trabalham nas escavadeiras. Eles vão entregar até um armazenador que esteja configurado. Pra receber esse produto. Tá? Se não tiver armazenador configurado. Ele para na torre. Certo? Agora quando você marca aqui na logística avançada. Pra que ele entregue aqui. Certo? E coloque aqui apenas atribuído. Esse aqui na verdade ele tá colocando que é pro de baixo, né? Na rota de importação. Que é só esse posto aqui de combustível. Ele já é automático, tá? Depois que você atribui aqui. Ele só entrega aqui os caminhões. Eles não saem mais daqui. Então mesmo que os buffers de calcário do mapa inteiro estejam vazios. Se aqui tiver cheio. Os caminhões não tão nem aí. Tá? Esses caminhãozinhos aqui não vão tá nem aí. É. Eu não sei o que ele tá vindo fazer. Ele tá vindo entregar a terra lá. É. O problema é esse, né? Que o material de entrega. Né? De descarte na verdade. Que tá misturado com esse outro. Com o calcário aqui. Eles vão entregar no aterro que você configurou. Certo? Mas o calcário mesmo ele vai ser entregue aqui. Então ele vai dar esse roleio que ele vai sair daqui e vai até lá, né? Ó aqui, ó. O calcário. Esse aqui vai entregar só aqui, ó. Vai lá. Só os dois vão trabalhar aqui. Certo? Peças de construção voltando a subir aí. Né? Peças de construção... 1? O que aconteceu com a minha peça de construção 1? Deixa eu ver aqui. Tá gastando pra fazer a 2, né? É. Aí o buffer da 2 tá quase cheio. E aí acabando o buffer da 2, aí a 1 para e volta a produzir com a madeira que eu já tô extraindo. Essa escavadeira aqui tá indo aonde? Ela não tá indo abastecer lá embaixo, nem em cima não, né? Pior que tá. Eu tenho um posto aqui embaixo. Deveria fazer isso aqui, ó. Paga um caminhãozinho pra esse posto aqui, Marcelo. E aí a rota de importação desse posto aqui. Né? Que seria essa rota aqui. Em rota de exportação, no caso, né? A exportação fica das torres, né? Pra essas torres aqui, ó. Esta. Esta. Só essas por enquanto, né? Certo? Aí ele abastece aqui. Ah, tem também ali a torre de... Aqui, ó. Pra abastecer aqui. E essa aqui é só de descarte. Certo? O minério de ferro aqui já tá enchendo porque o buffer deve tá... Não. O que aconteceu? Calcário. Tá... Tá... Carvão. Ah, falta aqui gente aqui no carvão, ó. Eu tirei aquela hora, né? Vou colocar aqui mais cinco aqui no carvão pra trabalhar. Eu tenho rota de exportação? Aqui tenho. Tenho. Aqui tá configurado pra cá, direto, ó. Tem que ficar esperto porque esse carvão aqui é o meu carvão da produção de energia lá também, né? Então, se esse buffer aqui... Gastou tudo do carvão que tava armazenado aqui, ó. Ah, tá. Dois detalhes aqui antes de terminar o vídeo, né? Antes que eu esqueça aqui de comentar. Eu já deveria ter feito no começo do episódio. Acabei esquecendo. O primeiro é o seguinte, né? Informação importante. Jogou o lixo no chão? Não remexe. Tá? Porque se você remexer, você vai tomar o... O debuff do aterro de novo. Tá? Então, se você joga uma quantidade de lixo lá que tá te dando quatro de poluição e você pega esse lixo, leva pra outro lugar e despeja em outro lugar, vai somar esses quatro. Com mais quatro, você vai ficar com oito de debuff de aterro, tá? E vai demorar aí oito anos... Certo. Quatro anos pra perder esse... Esse debuff do aterro, tá? Então, jogou o lixo no chão, evita remexer, né? E exatamente o que eu fiz aqui. Eu remexi. Cheguei ali a menos dezenove, se eu não me engano, de saúde aqui por causa da poluição do aterro. Agora estabilizou de novo, né? Que eu passei um tempo. Deixa eu revirar esse outro lixo aqui. Aqui assim, ó. Pronto. Aí. Porque as escavadeiras estão paradas. Deixa eu... Aqui vai ficar uma só, tá? Uma escavadeira só. E um... E um caminhãozinho. Certo? E as que sobrou, eu mando lá pra baixo pro carvão pra ajudar aqui, ó. Duas... E nove caminhões. Aí, beleza. E aí você consegue extrair carvão aqui, tranquilo. Essa extração de carvão aqui em cima já não gasta mais tanto carvão assim. Então, eu posso remanejar aqui, ó. Pode deixar aqui dois... E uma escavadeira. Certo? E eu começo a mandar pro carvão aqui de baixo. Que tá se tornando um carvão muito mais importante. E essa é a ideia mesmo, né? Aí, deixa 25 caminhões pra fazer os transportes das coisas pelo mapa. Certo? Deu bom? Ferro brabo retornando aí, né? Agora com sucata. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau, tchau.